Passageiros de voos internacionais agora precisam mostrar um teste negativo para a Covid-19 antes de desembarcar aqui no Brasil. Essa é uma das medidas adotadas pela Anvisa para conter a propagação do novo coronavírus. O Willi é brasileiro e passou o último ano em Portugal. Nos últimos dias, teve que correr para fazer um teste de coronavírus. Eu estava na cidade chamada Torres Novas. Há algumas clínicas, mas não tinha mais a disponibilidade para fazer a partir do dia 28 de dezembro. Eu tive que pesquisar um pouquinho, dar uma garimpada, mas acabo encontrando nas cidades vizinhas. A correria de Willi é porque passageiros vindos de qualquer lugar do mundo devem apresentar resultado do exame RT-PCR negativo ou não reagente, feito no máximo três dias antes do embarque para o Brasil. E também um documento com informações sobre seu estado de saúde. O Brasil vem adotando essas medidas, esses procedimentos, para garantir mais segurança para a saúde dos viajantes e também para a saúde dos brasileiros. Outra medida foi a suspensão de todos os voos vindos do Reino Unido, devido à descoberta de uma nova variante do coronavírus que pode ser mais contagiosa. Os brasileiros que estão no Reino Unido e querem voltar ao Brasil podem pegar uma conexão em outro país, desde que cumpram a quarentena de 14 dias na chegada e sigam as novas regras da Anvisa. Luiz Ricardo viveu no Reino Unido por 26 anos. Para voltar ao Brasil, teve que fazer escala em Joanesburgo, na África do Sul. Graças a Deus consegui voltar para a minha terra depois de 26 anos. E aí E aí